Música Maria Augusta Silva Melho, sede da banda tradicional alagoana Helena Cabral Tem como prefeito José Luiz Vasconcelos dos Anjos Como regente, Jackson Virtuoso dos Santos Foi fundada em 1998 na cidade de Olho d'Água das Flores Coreógrafo e coordenador, Márcio Vieira da Silva Mó, Jamerson dos Santos Feitosa Destaque, Carol A banda municipal professora Helena Cabral Foi fundada pela Secretaria da Educação em 1998 Na cidade de Olho d'Água das Flores A banda tem sede na escola municipal de educação básica Maria Augusta Silva Melho E é multida pela Secretaria Municipal de Educação Em 2011, a banda recebeu o nome da professora Helena Cabral Que prestou serviço como professora e diretora do município de Olho d'Água das Flores E que muito contribuiu para a formação de crianças e adolescentes No trabalho pela comunidade Foi principal incentivadora para a formação da banda Faleceu no dia 10 de dezembro de 2020 Deixando assim um legado de amor E acompanhou por toda a vida Banda Helena Cabral da cidade de Olho d'Água das Flores Em julgamento A banda recebeu o nome da terra de filha A banda recebeu o nome da professora Helena Cabral da cidade de Olho d'Água das Flores Em julgamento Amém. 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 Amém.